Se você está com medo de comprar o robô Champions Boots, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30, meu chefe entrou na minha sala e me deu uma bronca daquelas que me viram do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engolir sapo. Mais uma vez, você que é pai de família ou mãe de família que está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego, eu tenho certeza que você deve ter engolido sapo várias e várias vezes. Você pensa logo na sua família, de que forma vai levar seu pão de cada dia, de que forma vai levar sua luz e feijão para a sua mesa. Se está difícil trabalhando, quanto mais desempregado. Mas essa bronca que o meu chefe me deu, fez eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonho, tinha vontade de ter minha dependência financeira. Meus filhos estavam crescendo, eu queria dar bom no melhor para meus filhos. Eu estava quatro anos praticamente acomodado nesse trabalho, se é um no final do turno, na situação muito difícil. E comecei a pesquisar algo na internet que poderia me ajudar. Vê se champs, boots, confesso para você que fiquei desconfiado. Da mesma forma que você está desconfiado aí. Será que funciona? Será que vale a pena? Será que realmente eu vou lucrar? E comecei a pesquisar mais a fundo. Tive vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você, que começou como renda extra e hoje só vive nesse mercado de treino esportivo. Isso chamou muito minha atenção, me deixou mega balançado. Recorri à minha esposa para poder saber a opinião dela, do que ela achava. Ela estava fora da tendência do mercado, ela não acreditava nessas coisas. Mas mesmo assim eu não desisti. Todos os dias eu chegava do trabalho, sentava na frente do meu notebook e comecei a pesquisar para poder entender. Porque é muito importante a gente pesquisar bastante para a gente não ir pelo que as pessoas falam. Sendo o que a gente analisou e acha que é melhor para si, né? A minha esposa viu o meu esforço, me chamou para poder conversar e falou uma coisa para mim muito importante, né? Amor, você está querendo comprar esse champs, boots aí? Não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente taca a faca e o queijo na mão para mudar de vida e a gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida que segue. E acabei criando coragem de comprar o robô champs, boots, beleza? Mas antes de falar do champs, boots, eu quero revelar a grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou o seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Se você está achando que você vai comprar o champs, boots, que você vai ficar rico da noite para o dia, que você vai apertar um botão mágico, você vai ganhar tudo, esse robô não é para você. É muito importante você entender e saber que esse mercado de treino esportivo é um mercado de alto risco. Tanto você pode perder, tanto você pode ganhar. Isso é muito importante você saber que tem pessoas aí falando que é ganhar dinheiro fácil. Não é ganhar dinheiro fácil, beleza? Esse champs, champs, boots, ele está sendo sucesso nacional. Você escreve aí no Google, robô champs, boots, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair no site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial direto com o dono do robô para você comprar com segurança, beleza? E falar de comprar com segurança, eu tinha maior receio de comprar algo pela internet, pelas crenças que as pessoas falam por aí, né? Fala que colou na cartão, não recebe acesso que compra. O site é super seguro, você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito e pelo PITS você recebe o acesso de 5 a 20 minutos, beleza? E pelo boleto bancário após o pagamento 2 a 3 dias úteis. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria que você prestasse muita atenção no ato da compra, você tem que colocar seu e-mail corretamente, porque todo o acesso do treinamento, do robô, tudo o que você vai receber é por e-mail. Então presta muita atenção nesse detalhe na hora de fechar a compra e botar o e-mail corretamente, beleza? Hoje em dia eu não trabalho mais de carteira assinada, tive algumas conquistas que eu tenho certeza se eu trabalhasse de carteira assinada, eu não iria conseguir. Consegui comprar um carro velho 2004, 2005, estou conseguindo pagar minhas contas em dia. O que os meus filhos hoje pedem, eu consigo dar. O Champs Boot é uma forma muito simples de mexer, a diferença de outros robôs por aí, de outras coisas que tem por aí. Você vai aprender da forma que o professor, que é o dono do curso, vai te ensinar a você configurar de acordo o seu perfil, beleza? Isso é muito bacana, que isso aí é muito diferente dos outros por aí. Você vai configurar tudo certinho, de acordo com o que tem que ser, da forma que ele ensina por vídeo-aulas e você vai receber um alerta no grupo do Telegram, beleza? Para você saber qual o momento certo de você fazer todo o processo, beleza? Se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada, me perdoa, não sou acostumado a fazer vídeo, só com esse vídeo aqui para tirar suas dúvidas. E eu tenho certeza que você está super em cima do muro, igual eu fiquei no período que eu estava afim de comprar, né? Você deve ter conversado com alguém, as pessoas falam logo a palavra negativa, né? Deixa isso para lá, esse negócio de treino esportivo é só para ganhar dinheiro do povo, isso não existe e tudo mais. Meu amigo, minha amiga, quem está falando aqui para você é um camarada que não sacava desse mercado e hoje eu consigo manter a minha família aí com o mercado de treino esportivo. Mas não é ganhar dinheiro fácil, não é ganhar dinheiro da noite para o dia, beleza? De engrão em grão, galinha, enche o papo e não precisa você ter muito capital para você começar nesse mercado, beleza? Com pouca grana aí você começa aí de engrão em grão, galinha, enche o papo e você vai conseguir os seus resultados. E uma coisa que é importante, que me deu bastante esforço para eu poder adquirir, quando eu estava pesquisando, você tem uma garantia de sete dias, se caso você não gostar, você ver que não é para você, eles devolvem o teu dinheiro 100% todinho, beleza? Então, um abraço, fica na paz, boa sorte, que o papai do céu te abençoe, que você consiga todos os seus resultados, beleza? Um abraço, fica na paz.